Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente, no Podcast Everyday Hero, da Randstad de Portugal. Olá, sejam muito bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Setembro traz novidades e iniciamos hoje, a dia 8, as emissões especiais com o Projeto Promova, iniciativa da SIP, e que conta com um episódio mensal com convidados muito especiais e onde vamos debater vários temas do mundo do trabalho. Para esta estreia, este primeiro episódio, temos comigo a Sofia Brazão, diretora da RH da Amgen Portugal, e a Inês Casaca, Associate Director da Randstad de Portugal, que já estão prontíssimas para uma conversa sobre emoções. Neste caso, vamos falar sobre o salário emocional. Antes de mais, bem-vindas às duas. Mas gostava muito que se apresentassem. E vamos começar pelo Sofia. Sofia, olá! Olá, bom dia. Bom dia, Sofia. Bom dia, Inês. É um prazer estar aqui a falar de algo que eu acho que vai passar a fazer parte do nosso dia-a-dia de hoje em diante, já faz há algum tempo, e vai ser claramente daquilo das empresas que vão diferenciar. Eu chamo-me Sofia Brazão, Ana Sofia Brazão, até para nos diferenciarmos aqui. Sou licenciada em Psicologia, tenho dois filhos, tenho quase, quase, quase 47 anos, mas ainda falta um bocadinho, e sempre trabalhei em Recursos Humanos. Portanto, já tenho para aí 25 anos de experiência em Recursos Humanos, já trabalhei na área da consultoria, na área das telecomunicações, na área do grande consumo, e dar, novamente, esta parte na área da biotecnologia farmacêutica. Estive, primeiro, muito ligada à parte mais comercial, e estou, desde há cerca de seis meses, num novo projeto, que é um projeto, no fundo, de up competências em Portugal, onde a Amgen dá suporte aos países fora dos Estados Unidos, e, sobretudo, a tudo o que é países da Europa, América Latina, Canadá e Austrália, a partir de Portugal, numa série de áreas críticas para o negócio, e que permitem, de facto, conseguir aqui, de forma consolidada, fazer com que a Amgen atinja os seus objetivos, que é chegar aos momentos todos os dias, de forma mais rápida e eficaz, e desse modo salvar vidas. E, pronto, e, basicamente, tenho dois minutos, um com 14, outro com 3, e estava aqui hoje a dizer que estou a sentir um bocadinho o início da pandemia, porque hoje temos aqui em casa, e estou a sentir todas aquelas coisas que temos no momento da pandemia, em que os miúdos a davam aí, e nós tivemos que trabalhar, etc, etc. Mas que é sempre bom recordar, para perceber também todas as maiores belias que a pandemia também gostou-se. Muito bem, Sofia, obrigada. Acho que só falta mesmo aqui a nossa tradição do podcast, que é partilhar um fun fact. Então, de forma muito rápida, eu tenho um fun fact personal, isto é a mania do inglês de todos os dias. Eu tive, por questões profissionais, de ir viver para a França em 2011, com, na altura, só tenho um, fico mais velho, que na altura tinha dois anos e meio, e eu aprendi franceses já em contexto profissional, da empresa de onde trabalhava, que era uma empresa do grande consumo de origem francesa. E, portanto, fui para a França, tinha as mudanças marcadas, os senhores das mudanças atrasaram-se, porque eram às seis da tarde, em minha casa, num dia que era suposto ser há um ano, quando eu tive minha intenção de nada em casa, à espera dos senhores, já não tinha hotel, já não tinha nada, eles apareceram às seis da tarde, fizeram o que tinham a fazer, para ir até à meia-noite, mas o interessante deste momento foi, como eu expliquei, eu aprendi franceses em contexto profissional. E, portanto, eu tinha os senhores das mudanças a pedirem indicações dentro de casa sobre coisas, como é que as montavam, etc, etc. E eu parecia perdida no meio daquele vocabulário todo. E, a certa altura, eles dizem-me com água, eu disse-lhe, eu queria o Padme, mas a senhora vem trabalhar para cá. Eu disse-lhe, vamos, Padme, mas você não sabe falar francês? E eu, o fortalei-lhe de rir e disse-lhe, pois, de facto, o vocabulário de casa não é o que eu falo. E eles disseram-lhe, não se preocupe, nós vamos ensiná-la. Numa tradução simultânea, a troca de história, eu ensinar-nos em português como é que é que se dizia, e a apontar para todo lado, vamos a ficar a saber, como é que se dizia, os vários quartos da casa, as pateleiras, os armários e não sei o quê. Mas eu nunca mais me esqueci da cara do senhor, quando ele me disse, vamos, 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 vamos... É, deve ser a melhor forma de aprender francês, é logo ali, no momento real. Foi divertiríssimo, aliás, tínhamos que estar entretidos até à meia-noite com as coisas que eles tinham para voltar. Mas sim, foi muito engraçado. Muito bem, muito bem. Sofia, obrigada. Inês, já és repetente neste podcast, mas gostava muito de apresentar-se novamente, e não vale repetir Fun Fact. Pois, exato, era a minha preocupação, já percebi que não vale, já que a minha vida não é assim tão interessante, mas eu vou tentar. Muito bem, antes de mais, obrigada. Também é um gosto estar aqui, ainda para mais aqui, associado também ao Promova, portanto, é uma experiência incrível. Já estive com a Sofia noutra conversa, também muito interessante, e portanto, vamos repetindo, e é sempre bom ver-vos. Pronto, então, basicamente, eu também sou de Lisboa, mas vivi grande parte da minha vida no Algarve. Voltei para Lisboa de noite, já estou cá desde essa altura, mais coisa, menos coisa, estudei cá. Trabalhei sempre em recursos humanos, estou quase a fazer 42, quase, em Fevereiro, portanto, não é assim tão quase, ainda falta. Tenho uma filha, a Emília, que tem dois anos e meio, dois anos e meio não, eu digo sempre isto para facilitar, mas, na verdade, vai fazer 3 de novembro, portanto, quase a fazer 3. Pronto, então, trabalho em consultoria também já há mais de 15 anos, comecei a trabalhar em recursos humanos, portanto, eu tenho um percurso um bocadinho diferente, eu comecei no lado do cliente, como costumamos dizer, e depois, entretanto, vim experimentar a consultoria ao fim de 3, 4 anos, e, na verdade, fico a gostar muito, e cá estou. Estou na Rã de Estado há 8 anos, e, neste momento, tenho a direção da área da RPO e da área da RaiSmart, da área de consultoria dentro da Rã de Estado. Este tema é um tema muito interessante, é um tema que se tem falado cada vez mais, e eu acho que estamos, falamos muito da pandemia, e estamos sempre a remeter para essa altura, mas eu acho que houve aqui, realmente, muita coisa que mudou, e toda a gente sabe disso, e dar aqui valor às emoções e tornar as empresas mais humanas, eu acho que foi algo de bom, que este desafio nos trouxe, e que nos fez olhar com outra atenção para este tipo de tema. Fun fact, pronto, não podendo repetir, na verdade, olha, é muito simples, e eu acho que, e vou voltar a essa altura, sabes que eu descobri que estava grávida no dia em que fechamos, em que fechou tudo, na pandemia, ok? Eu nem sei fazer análise, descobri que estava grávida. E, portanto, o fanfete é, houve durante muito tempo pessoas que não faziam ideia que eu estava grávida. Porquê? Porque eu estava em colos, sentada, e porque não era nunca o momento de comentar, olha, sabem, para além desta revolução toda que está a acontecer no mundo, queria só contar-vos. E, portanto, o que acontece? Acontece que, quando voltámos a encontrar as pessoas, e quando voltámos ao escritório, e eu falava da minha filha, mesmo o colega assim, mas preciso de uma filha, que é direto, e verão, que passou o mesmo tempo, além que aconteceu qualquer coisa. Isto pode-vos dizer que, realmente, foram tempos tão estranhos e tão diferentes, que eu, quando penso nisto, é engraçado, porque em alturas normais, como é que uma gravidez passaria despercebida, não é? E, na verdade, no tempo, e algumas pessoas, claro, com a licença e tudo mais, foram-se a perceber, mas houve muitas pessoas com quem não tinha assim um contato tão próximo, que não me viam, e que descobriram mais tarde. Pronto. Eu acho que é uma parte gira daquilo que foi a nossa vida nesta altura. parte de boa, não tive que lidar com a questão dos miúdos em casa, que eu sei que foi um grande desafio, porque, na verdade, depois tive licença, ela foi para o pressário, e, portanto, as coisas que ficaram mais ou menos, já estávamos aqui noutra fase. E eu sei que, Sofia, eu percebo, a dor de preocupação, porque eu sei que foi, e tínhamos imensos colegas com essa questão, foi um grande desafio para todos, inclusive para os miúdos. Sim, eu acho que, sobretudo para os miúdos. Claro, claro, claro. Eu tive a sorte, a minha filha ser pequenina, naquela fase em que, pronto, sim, três em três horas, precisava de mamar, mas estava muito mais foscegada. mais afiando para mim, no ano a seguir em que ela já andava, e conseguia chegar à mamãe, e nós estávamos ali fechados, naquilo. Pois é, o que o senhor estava ali, não estava ali, para lhe dar toda a atenção. Atenção. É bom recordar. Muito bem, obrigada às duas. O tema que vamos falar hoje, e que, Inês, já comentaste aqui um pouco, é, na verdade, as emoções, mas focado no ensalário emocional, e é um termo que já surgiu há algum tempo, há alguns anos, é recente, mas tem tido cada vez mais foco não só pelos profissionais, mas também as empresas que estão cada vez mais a tomar atenção. Portanto, Sofia, começando por ti, eu gostava que me definisses o que é que é um salário emocional, porque isto acaba por ser um conceito que poucas vezes é falado, e realmente, o que é que é, de facto, um salário emocional? Como é que as empresas estão a responder a esta valorização por benefícios que vão além do fator monetário? Bom, eu acho que o princípio do salário emocional, menos na minha perspectiva, já começa na definição, não é? Ninguém tem dificuldade em definir o que é que é um salário bruto. E o salário emocional, eu acho que o grande desafio é que passa por uma série de valiantes, dependendo das pessoas e das empresas onde elas se encontram. Para mim, o salário emocional não é muito deste encontro, que se sente muito hoje das pessoas terem que se rever nos valores da empresa para qual trabalham. Encontrarem ele em um propósito que vai muito além de não ir trabalhar todos os dias, sentirem o impacto que estão a ter naquilo em que essa empresa impacta. Daí também temos as preocupações ambientais todas que temos e é uma preocupação como nunca antes com a questão das emissões de carbono e com o incentivo à organização da mobilidade, esse tipo de coisas. Mas, sobretudo, há também aqui uma necessidade de flexibilidade muito grande, as pessoas têm que ser felizes em um trabalho. E no outro dia ali a nossa ONU, uma oportunidade de trabalho que era para a área de recursos humanos mas que já era o Chief Happiness Officer. Para ser franca, como uma profissional de recursos humanos isso me deixa assim um bocadinho não me estou a imaginar ter esse nome. Na realidade eu percebo porque as pessoas hoje em dia têm para ficar e para crescerem numa empresa têm que sentir felizes ali, têm que sentir que têm caminho para crescer, têm que sentir que têm segurança psicológica, fala-se inenso disto, mas esta é uma realidade. Ou seja, que eu posso dizer tudo de fato porque isso não me vai impedir tudo de forma correta como é evidente mas isso não me vai impedir nem de crescer nem de atingir os meus objetivos o que eu posso ser eu é a questão do sense of belonging a história da inclusão e da diversidade e de repente temos a diversidade da inclusão e o sentido de pertença porque se eu me sentir que pertenço é aquela diferença do dançarmos como se ninguém tivesse a ver e as pessoas hoje procuram imenso isso e isto não é fácil de oferecer tem algumas coisas objetivas como a flexibilidade de trabalho a flexibilidade de espaço a menor rigidez do dress code e hoje em dia nós já conseguimos ter a esse nível uma abordagem muito mais flexível e eu acho que a tendência será sempre flexibilizada mesmo a linguagem tratar por você eu lembro do passo bem hoje em dia já o banjinho todas estas coisas criam um ambiente e são aquilo que fazem com que eu me sinta bem ou menos bem no sentido de eu estou a trabalhar um desafio acho eu que é a parte da emoção exige um local de presença mas o nosso contexto final de hoje não é um contexto de presença e aquilo que as pessoas procuram hoje não é necessariamente presença no local físico do trabalho daqui de volta um carinho ao início do que eu acabei de dizer os valores a questão dos valores de a harmonia é fundamental e é a pessoa sentir que de alguma forma aquilo que são os seus valores naquela empresa tem expressão seja como voluntariado seja por uma aceitação do seu género seja pela aceitação da sua criação ou religião do que for mas há ali a necessidade de encontrar um acordo de valores pelo menos essa é a minha perspectiva o salário emocional passa por tudo isso e é um bocadinho difícil porque é diferenciador de pessoa a pessoa aqui não dá para ter tudo por cabo muito focado no que é que empurrar salário emocional a não ser enfim não sei a grandeidade tenta lá chegar muito agradeço que acho para nós profissionais é um desafio sim e é muito interessante teres pegado nesta parte mais pessoal dos valores de cada um e do sentimento que pertence porque às vezes acaba por não ser tão associada numa primeira vista do conceito do salário emocional Inês no teu caso o que é que tu vês ser mais valorizado pelos profissionais aliás no que toca ao salário emocional olha pegando um bocadinho no que a Sofia estava a dizer não há uma receita não há uma lista não é quer dizer isto é é tornar e era também aquilo que eu estava dizendo no início é tornar realmente a empresa mais humana as empresas mais humanas e olhar para a pessoa para o indivíduo e perceber o que é que pode fazer a diferença para aquela pessoa porque todos nós temos valores que têm que se associar à empresa mas depois também temos ambições e temos objetivos e cada um de nós encara em termos de contexto familiar e profissional aquilo que é o benefício ou as mais-valias que fazem o fit com o que nós queremos atingir ou o que nos faz realmente ser felizes não é? e portanto eu acho que isto também sem dúvida concordo varia de pessoa para pessoa e eu acho que a flexibilidade que a Sofia estava a dizer é algo que é comum vem realmente desta fase deste desafio que passámos há três anos e vem essencialmente daquilo que as pessoas começaram a perceber que é para além do salário e é importante eu acho que é importante também fazermos esta distinção não é que o salário deixou de ser importante claro que é e estamos numa fase e estamos a passar por um período em que talvez ainda seja mais importante agora dado todo um contexto económico que estamos a viver e portanto o salário está lá e sabemos que está e já faz parte ok? agora o que é interessante vermos é que os outros benefícios ou as outras vantagens ou mais-valias ou o que queiramos chamar mais ligado à parte emocional e que nos traz aqui um contexto profissional mais flexível mais humano tem um peso diferente hoje em dia e nós pela candidatura e no Employer Brand Research nós vimos isso estes fatores não materiais tiveram uma percentagem em termos de impacto numa escolha de um novo trabalho muito próximo daquilo que é o fator salário portanto é aqui que vemos a importância portanto é realmente importante esclarecer que não é que um substitua o outro não é isso mas tem um peso muito grande portanto tudo o que tem a ver com flexibilidade com olhar para a pessoa e perceber em termos por exemplo de carreira de formação o que é que aquela pessoa gostaria de fazer e ouvir-la e perceber se temos ou não capacidade enquanto empresa para responder a isso ouvir a pessoa e perceber ok estás há não sei quanto tempo a fazer isto gostaria de seguir outra linha de carreira há outras áreas e as empresas isto é tudo flexibilidade é um bocadinho adequado aquilo que é o objetivo de cada um de nós como é óbvio isto exige muitas empresas isto não havendo uma receita não havendo uma lista de ok quanto é que queres mais quer ou simples simples nem sempre mas na verdade era muito objetivo agora tem que haver esta preocupação e esta abrangência em termos de oferta e é aí que as empresas neste momento têm o desafio que é ok o que é que nós podemos dar ou ter como vantagem que esta pessoa perceba que isto é um lugar seguro um lugar bom um lugar de futuro para vir e para ficar porque aqui é não só na retenção na atração mas também na retenção e portanto eu acho que tudo o que tem a ver com estes objetivos mais pessoais mas de formação de flexibilidade de contexto familiar tudo o que possa ser um suporte para quem tem filhos por exemplo pode ser super interessante para quem não tem filhos vive sozinho mas tem animais de companhia hoje em dia fala-se muito dos seguros da forma como olhamos para este ou seja há muita coisa que pode ser feita hoje em dia e que é efetivamente valorizada e não tem um valor monetário direto mas faz a diferença sem dúvida e se calhar então ponho-te aqui a questão ao contrário falaste aqui de tantas coisas que podem fazer parte de um salário emocional por onde começamos? com tanta escolha? Olha começamos essencialmente por ouvir as pessoas e eu acho que aí é que está o ponto de partida para as coisas funcionarem muitas vezes caímos no erro e até mesmo enquanto líderes de equipa achamos ouvimos falar de uma coisa interessante mas não as ouvimos e portanto se calhar há uma ou duas que gostam não quer dizer que as outras claro que também não pode desagradar a todos já sabemos mas se conseguirmos ter como ponto de partida aquilo que é a ambição a vontade o que é que faz aquelas pessoas estarem ali o que é que as move não é? qual é que é o propósito como a Sofia estava a dizer há pouco eu acho que é o ponto de partida ideal para sabermos por onde começamos e temos aqui uma base claro que depois podemos elevar e podemos sempre evoluir e as pessoas eu já disse isto noutra conversa aqui há pouco tempo e eu acho que não nos podemos esquecer as empresas não são uma coisa no hétero as empresas são as pessoas só nós que as fazemos não é? Portanto, quando falamos as empresas e as pessoas somos todos não é? E portanto quando isto funcionar e quando olharmos para isto de uma forma mais humana eu acho que tem tudo para correr bem portanto temos acima temos que começar por ouvir e por perceber o que é que faz sentido É agora vou mudar de emprego A Randestade Portugal tem a tua próxima oportunidade Vês nossas ofertas em www.randestade.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira E lá está vocês falaram sobre salário emocional mas que acaba por ser aqui um complemento do que é o salário em si e entrando neste salário e na parte mais difícil para muitos de nós para muitos profissionais que é pedir o aumento salarial já é assim desafiante para muitos profissionais Sofia como é que eu e ainda pensando neste salário bruto ainda antes de entrarmos no emocional como é que eu faço este pedido de aumento salarial Bom olha Sofia eu estou de acordo contigo eu acho que há aqui algumas gerações onde este pedido de aumento salarial é um bocadinho mais difícil a minha geração eu penso que é assim mas não sei se concordas com meninas mas o que eu sinto nas novas gerações é que isso já não é não é um tema não sei se é pelo contexto não sei se é pelo à vontade que as pessoas são muito mais dispostas a serem aulas próprias que é o contexto profissional porque não seria o meu profissional o meu pessoal uma série e eu acho que hoje há uma sobreposição grande destas as pessoas que todos temos e outras e eu acho que isso acaba por contribuir muitíssimo para o nosso trabalho mas é na realidade e portanto eu dir-te é que hoje isso é quase uma questão que já não se põe como temos com a guerra de talento com as oportunidades que felizmente são muitas temos aqui uma série de crises numa série de setores mas não é no setor do emprego as pessoas dizem com muita com muita facilidade comparam-se partilham valores eu não estou de acordo eu trabalho estas horas portas eu entrei desta forma eu tenho estas responsabilidades e portanto nessa ótica eu considero que não estou a ser pago para aquilo que estou a fazer este discurso que eu estou a fazer é o discurso que eu gosto mais de ouvir eu não gosto da comparação eu acho que tem que ser orientado 10% porque o meu pleno é rolar e faz aquilo ganha mais 10% do que eu isso não quer dizer nada nós não sabemos o modo qual é feito agora se eu tenho o som do impacto no meu trabalho tenho o som das responsabilidades que tenho daquilo que tenho entregue e se tal de uma forma sim que a empresa não está a reconhecer o valor tem que ir lá com esses dados e isso no salário bruto é relativamente simples porque eu também vou com dados adjetivos o meu sistema de performance idealmente até de forma objetiva não é? seja plenagem portanto se eu estou a fazer se estou a fazer o feedback do meu cliente é muito bom então se dará muito bem paga porque entretanto há mais de não sei quantos meses ou de um ano ou de não sei não importa o período não estou não vi uma atualização salarial conforme aquilo que eu tenho conseguido entregar e este discurso é um discurso que passa que passa bem o discurso mais difícil com o que convivemos hoje em dia que é o geracional de eles compararem todos saberem que ganharam até que foi a porcentagem da olenda cria algum ruído nas organizações e é importante aqui ser mais pedagógico sobre tu estavas contente ou não estavas contente até saberes quanto é que estava a ganhar hoje isso não é isso finalmente não é agora estavas contente se achas que as oportunidades de formação porque isso aí desculpa mas tenho que fazer apontos já tem a ver com o teu salário emocional a razão porque tu estaria a trabalhar e a razão porque tu estás a feliz a fazer aquilo que estás a fazer tem a ver com a série de outros fatores que se calhar não tem necessariamente a ver com o que tu estás a ganhar sem dúvida e portanto já percebemos aqui o que evitar no pedido o que fazer aqui quase um pitch com dados objetivos como estavas a dizer Inês tens algum exemplo que queres acrescentar sobre como fazer esta parte profissional do pedido realmente Olha exemplo não já passei por algumas dessas situações e concordo totalmente com o que a Sofia está a dizer ou seja realmente há aqui diferença quando falamos de gerações está bem portanto sem dúvida que há diferença na forma como as coisas são colocadas e a forma faz toda a diferença ou seja claro que quando isto acontece e quando esta conversa tem que acontecer seja nós enquanto líderes ouvirmos alguém da equipa ou nós próprios junto do nosso líder e da nossa Sofia tentarmos de alguma forma apresentar esta situação acima de tudo temos que estar bem preparados e temos que perceber o que é que queremos e onde é que queremos chegar e quais são os nossos argumentos e o argumento da comparação que às vezes acontece principalmente em gerações mais jovens é verdade é sem dúvida um argumento muito pouco sólido porque na verdade para além de haver uma comparação sob um ponto de vista já enviesado porque não é porque estou-me a comparar a mim próprio eu não sei o que se passa do outro lado claro que há informação que se troca e hoje em dia fala-se de tudo mas há muita coisa que quem sabe não está ali portanto isto para dizer que eu concordo eu acho que acima de tudo tem que haver transparência na forma como expomos a nossa vontade e o que é que nos está a incomodar ou aquilo que achamos que merecemos e às vezes temos que estar preparados para ouvir que ok percebo mas ainda não está lá ainda falta este caminho estamos a analisar sem dúvida e aqui é uma gestão de expectativa porque também a conversa de ah ok mas olha está a ser analisado e depois falamos e nunca acontecer nada vai se tocar no outro ponto que é emocional mas que é uma expectativa que foi criada e portanto nós enquanto líderes também temos que ter muita dificuldade de ser muito objetivos na forma como damos uma resposta ou como acatamos esta indicação eu lembro-me de ter uma pessoa na minha equipa que já não está na minha equipa e lembro-me que veio já foi há algum tempo não estava a ter há tanto tempo eu gostava mesmo de trabalhar com ela e ela veio ter comigo aflita porque na verdade não estava estava com o salário baixo para aquilo que eram as obrigações mas emocionalmente estava super ligada à empresa e estava na questão imensa e ela abriu o jogo comigo e isso para mim é super válido e é super importante ela abriu o jogo comigo a dizer-me que queria muito ficar mas que estava realmente com dificuldade dava as obrigações que tinha em poder continuar é um argumento super válido que é ok deixa-me ver em termos de objetivos e daquilo que tens conseguido e não é numa lógica só vamos te ajudar como é óbvio queremos ajudar as pessoas mas deixa-me ver o que é que eu consigo fazer e conseguimos e na altura não se foi embora já foi depois mas não foi naquela altura mas isto vamos dizer que ser transparente ter aqui a forma mais ter a forma correta de expor a situação e não tentar arranjar argumentos que de alguma forma se formos a fundo não são assim tão tão válidos ou não são não são passíveis de entrar nesta equação eu acho que é o segredo da coisa e a gente estava a dizer e com razão aqui é olharmos também com muita objetividade para o tema porque é assim que ele deve ser tratado estamos a falar de números não é? estamos a falar de números portanto depois há todo o resto há todo o resto e há toda a preparação que tem que ser feita e a formação que tem que ser dada para as pessoas atingirem esse objetivo está tudo bem mas a verdade é que temos que ser muito objetivos nesta análise sem dúvida sim e lá está vocês ambas fizeram esta ponte para o salário emocional porque é impossível não o fazer está sempre ligado a parte do aumento do salário também com esta parte do salário emocional e portanto faço-vos a pergunta mais interessante que é já sei fazer um pedido de aumento mas como é que eu faço se isto é possível ou se é tão abstrato ainda como é que eu faço um pedido de aumento de salário emocional? Sofia? eu tenho tido alguns pedidos desse salário emocional de forma um bocadinho indireta a perspectiva de virem ter comigo e dizerem eu não estou com temas de ordenado nem percebo perfeitamente que você está na linha do mercado mas neste momento estou com muita dificuldade em viver em Lisboa gosto muito de trabalhar aqui que coisas é que vocês têm para mim não é? e só voltando-nos em full remote e se obrigamos de alguma forma ao menos um dia as pessoas venham ao escritório e nós temos que ter esta capacidade ou eu não me sinto integrado porque eu por exemplo tenho ali 35 nacionalidades a nossa linha de ganhar de inglês e a verdade é que vem muita gente jovem em que o network social primeiro que fazem é no trabalho e portanto nós encontramos formas através de clubes de linha de training de matraquinhos para criar estas oportunidades e eles com muita facilidade dei a dizer isto não está a correr bem porque eu não vou conseguir integrar porque não há não consigo pagar uma casa sozinho e não tenho neste momento relações 800 em Lisboa para poder ficar aqui também não apetece ir para uma cidade longe porque não tenho a lida de poeta mas estes pedidos aparecem e são pedidos que nós enquanto empresa temos que pensar porque isto sai fora daquilo que é o pacote temos que ver depois que regras é que vamos implementar em que medida são coisas duráveis ou não são concluídas relativas a este ambiente financeiro que temos nós não se prolongam por muito tempo mais mas se vai prolongar e nós já o sabemos como é que nós podemos aqui intervir e isto aparece do dia a dia isto é pedir aumento salarial emocional que é eu gosto de estar aqui eu gosto de trabalhar convosco eu sei que vocês se calhar não conseguem oferecer mais dinheiro líquido por isto se conseguirem ótimo eu agradeço mas eu estou com este tipo de problemas é vir e me dizer a volta mais nova porque é que nós não temos aulas de português porque na prática conhecemos portugueses mas depois toda a gente sabe que a seguir o terceiro copo já estão todos indo lá e nós conseguimos já a seguir e portanto não precisamos de português no nosso trabalho de verdade mas precisávamos de português cedo socializar e eventualmente ganhar raízes neste país isto são tudo coisas parece às vezes mas que são importantes e que é importante para implementar alguma coisa porque isto ajuda e dá-lhe algum sinal já que se ouviu as pessoas e depois quando podemos fazer alguma coisa há aqui estas duas vertentes porque há alturas em que a gente vai em ouvir e não poder fazer nada e aí também temos que ser transparentes e as pessoas do outro lado perceberem que sim que foram ouvidas mas que o que aquilo implicava nós não podíamos alterar ou não tínhamos flexibilidade para isso às vezes só o ouvir tem aí só o ouvir de forma efetiva e inteligente tem impacto no celular emocional acho é verdade Inês já estavas a dizer que é verdade portanto concordas sem dúvida concordo claramente é isso pronto voltamos ao mesmo é tornar as empresas humanas e valorizar estas relações e percebermos que e voltando só um bocadinho atrás o que a Sofia também estava a dizer há pouco percebermos que somos uma única pessoa e as tais pessoas que antes havia aqui uma distinção bem evidente hoje em dia deixaram de fazer sentido e portanto somos um único ser vivo naquele contexto e quando saímos de lá continuamos a ser nós e portanto com as nossas obrigações com as nossas vontades com os nossos gostos com a nossa felicidade fora e dentro do trabalho e portanto temos que ouvir e temos que valorizar este tipo de ligação às empresas e às pessoas e entre as pessoas porque mais uma vez a transparência e o tornar o contexto seguro para a pessoa poder partilhar porque isto acaba por expor a pessoa consegue aqui numa conversa expor uma série de situações se calhar em contextos mais rígidos e amigliantes que eu já vivenciei no início da minha carreira também nunca na vida hoje em dia dizemos muitas vezes ah eu continuo a caridade destes miúdos agora não fazia isto ou não dizia aquilo não não fazia também porque o contexto era realmente muito diferente quer dizer eu não tinha a mínima liberdade para ter este tipo de conversa no primeiro ou segundo ano ou terceiro ano numa empresa não é? por mal ninguém nem andava esta abertura porque não era normal o contexto era útil portanto as empresas mais uma vez formadas também evoluíram e isto dá esta segurança também para as pessoas terem estas conversas a pessoa se predispõe a ter esta conversa e expor-se desta forma temos que resolver e temos mais uma vez tentar ajudar e perceber o que é que podemos fazer acima de tudo gerir essa expectativa assim como com o salário bruto e o salário dinheiro que estávamos a falar há pouco como este salário emocional e atenção e aqui no emocional muitas vezes até são temas um bocadinho mais sensíveis não é? porque para a questão do salário vencimento digamos assim há sempre aqui mesmo que não seja total realidade não há uma exposição assim tão em vida que está muito ligada à performance e olhamos para o mercado e vemos que o mercado está a pagar mais e portanto temos aqui alguns argumentos mais óbvios e às vezes neste tema das emoções e daquilo que precisamos e do suporte que precisamos estamos a ir a temas muito mais sensíveis como a saúde a saúde mental por exemplo não é? portanto são temas que hoje em dia isto faz parte do salário emocional e as pessoas têm que se expor não é? ou seja eu acho que um grande desafio também agora para o futuro próximo e para esta intervenção que as empresas estão a passar vai ser as empresas também conseguirem começar a ser mais proativas na apresentação da solução sem que a pessoa tenha que lá ir para este tipo de exposição não é? porque quando que há pessoas que o fazem naturalmente e sem qualquer problema somos todos diferentes e se calhar há pessoas que podem estar a precisar de algum tipo de suporte e não encontram ali não existem e não têm a vontade para se expor e para partilhar portanto eu acho que esse desafio de começarmos aqui a ter aqui algumas soluções já de forma proactiva pode ajudar muito também quem precisa e quem queira aceder não é? Esta questão que a Inês ofereceu da saúde mental é de facto uma das mais evidentes e cada vez mais pessoas a terem a capacidade de se exporem dessa forma mas sim não se expõem a que nos devem preocupar e se nós é que a empresa temos que olhar para os benefícios e tentar inclusivamente ter alguns que permitam a consulta de psicologia porque como sabemos as generalidades dos estudos de saúde não fazem esse tipo de abertura e na realidade há quem desafio em termos de saúde mental grande eu não sei se isto é um resultado para mim ou não há quem diga que sim mas isto faz com que se nós queremos manter as pessoas e se nós queremos manter felizes também temos que dar esse conforto e temos que facilitar ativamente como diz a Inês porque nem toda a gente tem a abertura para vir agora sobretudo porque na saúde mental ainda há muitos preconceitos mas pronto é sempre é verdade não é um tema fácil como outros mas não é um tema fácil sim e já estava para outro episódio na verdade já podemos começar aqui a parte 2 não te dá a ideia exatamente e acho que acima de tudo e em jeito de conclusão do que tiveram aqui a partilhar acho que da mesma forma que estamos aqui a falar sobre o salário emocional também é uma boa conversa para promover nas empresas entre profissionais com lideranças quanto mais se fala sobre o tema mais fácil depois é também discutir estes detalhes e este próprio pedido que para algumas gerações são mais fáceis mas para outras ainda é desafiante muito bem Inês Sofia obrigada este primeiro episódio foi um sucesso digo eu mas veremos se os nossos ouvintes concordam vai ser claro que sim obrigada às duas por terem estado aqui comigo hoje a falar sobre este tema obrigada também e obrigada também a quem nos ouve já sabem que esta emissão especial vai estar presente uma vez por mês no podcast e que podem rever todos os episódios também sobre temas relevantes sobre o mundo do trabalho estamos no Spotify estamos no Apple Podcasts e também nas redes sociais da Renestade se quiserem acompanhar no caso estas emissões especiais também podem acompanhar nos canais da CIP obrigada e até ao próximo episódio